NETWEBÁTICAS se calhar vamos ter muita chuva e sim portanto vamos já aqui para o convite ao Diogo Rafael o Diogo Rafael que vai ser obrigado a jogar com o Benfica acho eu porque ele deve jogar do lado do lado esquerdo exatamente ele vai ter que jogar então com o Benfica que ele ama muito sendo um adepto do Sporting ele ama muito o Benfica sobretudo as últimas duas temporadas portanto vamos já aqui agradecer ao Diogo portanto Diogo presenta-te diziam olá olá pessoal vamos ver se a gente consegue ganhar o NETWEB Né? eu não sei dizer-se não mano NETWEB SYSTEM NETWEB SYSTEM e é isso ai meu acho que por agora é isso ok é TAMA portanto o treino do Benfica foi cancelado esta é a décima segunda jornada vamos ver se o Benfica continua no poleiro lá de cima até o Natal pelo menos para ser o campeão do inverno portanto eu já escolhi exatamente já escolhi vamos então ele vai escolher então também o seu só que por maquiajeito está assim meio está fixo eu vou assim escolhe o preto não escolhe o preto calções brancos meias vermelhas vai com o preto ok vamos então começar então esta esta é para mim está bom isto isto aqui para mim está bom Zaleu Bessa para o Sérgio olha então a antevisão deste Benfica é isto não dá para aqui para mudar as opções eu acho que tenho isto de trocar deixa-me só confirmar se eu tenho as teclas trocadas este é uma antevisão pronto é um jogo que vai dar também na Sport TV é uma antevisão feita já e inserida no canal do NetWeb ainda durante durante o jogo porque o jogo certamente eu só consegui pôr agora o vídeo então aqui o Benfica ele começa logo ele nem espera e disse deixa-me tocar aqui o comando nada começou logo a avançar não estou aqui estou parado estou parado no meio campo estás parado no meio campo até que é que está a jogar por ti já te tocaaste aí estou a trocar agora está parado no meio campo diz ele piadão ora bem controlos básicos controlos básicos não é aqui personalizar controlos definições não é isto é que esta cena definições deixa eu ver aqui definições agora é aqui controlos básicos personalizar controlos personalizar portador de fifa ah é aqui alternativo dois botões clássico ah é isto que eu queria portanto vamos lá embora portanto agora acho que está está tudo ok vamos lá continuar e a bola agora perde-se portanto estamos aqui na divisão do Marítimo Benfica jogo da 12ª jornada na Madeira o Benfica desloca-se então às ilhas para conquistar os 3 pontos e o Marítimo tenta não perder contra o atual campeão nacional e ocupante do 1º lugar da tabela da Liga NOS portanto temos aqui o Diogo Rafael a fazer a nossa antevisão connosco portanto é um convidado especial é um pessoal do extremos portanto é uma pessoa que agora certamente ahm irá fazer parte também de alguns vídeos meus porque já que estamos em extremos vamos habituar aqui a a fazer parórias os dois não é? é que fica mais fácil claro claro de ser oooooh que grande defesa eu estava testarido a falar de ti e tu pimba ias lá marcando é tem que ser mas gastei que aproveitar nessas ocasiões então aqui fazer aqui um esforço ai isto agora ai muito fraco foi muito fraco que é diferente agora aqui oh vai tentar aqui apanhar a bola que o o Diogo está ai a bola saiu para a linha lateral portanto lançamento para o marítimo Santos da Silva tu não deixas tu não deixas tu não deixas é logo além metade na bola ai metade na bola metade no osso aqui o o marítimo a pôr a bola em jogo aqui o o marítimo a pôr a bola em jogo ahaha este toque viste este toque não é para todos quase 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 dava assim não é para todos não é para todos não é para todos aquele toquezinho é como isto está tentando manter a bola conta está muito espetado aqui ah está queres fintinha ela é aquele mormonjo ai estava a te ver ai o corpo a bola o corpo a bola o corpo a bola mais um canto o canto vai ter um canto e é uma perna ai foi pra mim foi travo foi travo agora aqui uma candidata para o Benfica Neste caso para o Diogo. Agora aqui a tentar recuperar a bola não consigo. Já vê se consigo ver aqui exatamente. Aqui é uma oportunidade. Podia ter sido um melhor desmarcamento além do meu jogador. Queremos aqui mais um corte de bola. Atenção ao marítimo. Não acontece nada a bola é perdida. A recuperação dos homens do Benfica. Tentam fazer agora um contra-ataque. Aqui um grande corte. Um grande corte agora aqui de... Acho que não foi Bessa. Foi o jogador que agora já não. Já não vou ver. Agora que é isto? Que é isto? Foi falta. Foi falta. Acho que eu puxaste. Certamente. Olha aqui. Olha aqui. Põe-te com fintinhas para fazer o que dá. Uai. Uai. É do Bada Redes. É do nosso China. Do Gotadirt. Ai. Vou avançar no terreno. Os jogadores do marítimo trocam a bola. E agora cai. Isto não é falso senhor árbitro. Estava tão sossegadinho a controlar a bola. Controlar o esférico. E é assim que me agradece. O que é isso? Vamos fazer um fintinho agora para cima. Vamos lá. Pritinho corre. Atenção. Sobra para alguém. Pode ser o golo. Remate para a atmosfera. Quase terceiro anel do estádio. Quase. E bater nas costas além do GNR que estava a guardar as bancadas. Aqui o marítimo a tentar algumas oportunidades. A bola está bem desfrutada além do meio campo. Agora o Benfica aqui com uma oportunidade. A bola não chega ao avançado encarnado. E agora aqui um toquezinho de nada que leva a bola para a linha lateral. É reposicionamento de bola em jogo para as águias. Batemos aqui o Benfica no lateral novamente. Com Sálvio. Salvio perdeu a bola. Perde novamente a bola. A bola é trocada entre o Fernando Sérgio e o outro defesa do marítimo. Que eu não vi quem era. O que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Este jogador é muito lento. É muito lento. Exatamente. Fez o que não devia ter feito que era segurar a bola para trás. Entretanto temos aqui uma recuperação por parte do marítimo. E agora o que é isto? Um balão! Não foi assim muito mal. Ia lá. O que é aquilo? Tinha um jogador no chão. O que é que aconteceu ali? Ainda vi. Eu não vi o que é que aconteceu ali. Só sei que tinha um jogador deitado na grande área. E isso é sinónimo de penalti. Temos tentando usar o tempo completo para a bola aqui. Temos alguns programas. Não consegue. Não consegue. É muito fraquinho. Não dá. Não dá. É muito fraquinho. Atenção. Vamos andar para o Benfica. Se o remate levasse mais força. Era certamente muito mais perigoso que o que foi. Agora temos aqui o marido a controlar a bola, vai ter que recuar. Santos da Silva, tentando encontrar uma abertura. É a mão. Isso é fair play ou não? É fair play. Só pode ser fair play. É fair play. Pimba! Meu Deus! Meu Deus! Para onde é que esta foi? Esta vez de volta para o continente. E você tinha opções em cima também, então que uma decisão pobre. Como é que tu me tiraste a bola depois de te tirar de ti? Eu vou esperar um pouco. Fizeste à falta, meu! Fizeste à falta! Fizeste à falta! Isto foi mesmo feito à falta, carasso. Amarelo! Até tu largas a bola, vestei comigo e eu te queres o Ki. Tu já estava no chão. Este foi o mesmo pedido. É lá! É lá! Essa agora foi... Era bem intencionada. Essa era para a capa do recorde, certamente. Toda bola! Esta era com vontade! Agora, terminamos a primeira parte. Então, temos aqui... Taca teca teca em... Mais ou menos... De igual. Vamos começar então uma segunda parte deste Marítimo Benfica. Zero zero no marcador. Vamos então voltar ao jogo. Fizeste alguma alteração ou nem por isso? Vou fazer mesmo agora. Aaaaaah! Se é que isto está a demorar tempo! Já sabem! FIFA 17 este ano está um estorão do teu modo história. Tem... Vário conteúdo novo. Caminhada. Exatamente! O modo história. Caminhada. The Journey com Alex Hunter. Podem seguir a caminhada então este modo através do canal NetRef System. Não deixem de subscrever também o canal do Diogo Rafael que eu vou deixar na descrição. E também a Bench X. Que é a minha nova... A minha novo posto de trabalho. Digamos assim. Vou fazer algumas transmissões para lá. Entretanto divido também o conteúdo. E faço umas redações de umas notícias. Umas análises. E umas coisas assim. Vamos então aqui... Vamos tentar fazer aqui... Bonito! Aaaaaah! Que caralho é bonito agora! Estás a dizer que também sabes fazer pintas dessa maneira? É? Homem! Mesmo quando ias a estar! Naquela hora não podia ser! Ah! Podia! Podia! Estás perigoso naquela hora! Tira daqui! Tira daqui! Tira! Tira! Mão dos guarda-redes também é bom! Mão dos guarda-redes também é bom! Faz mãos dos guarda-redes também é bom! Ei! Que é isso? Não deixes de passar! Mesmo assim... Mesmo assim... Isto é o kit! Uhu! Olha aí a migarte! Ah! Quase! Vai lá prontinho! Vai lá prontinho! Só pode ser agora! Só pode ser agora! Aaaaaah! É penalti! É penalti! Não é! Não é! Pois não é! Aquilo é o kit! Jogaste a minha jogada completamente! Olha aqui por este lado! Tu vais parar! Tu vais parar! A bliza está na meia! Tu tens pipa ao meio! Caracas! Ai! Ele não marcou! Não marcaste porquê? Eu borrei-me tudo agora! Eu borrei-me tudo agora! Epa! Aqui eu perdi a bola! Epa! Esta equipa do marítimo! É má! É má! É mesmo má! Mais uma na barriga! Olha! Boa! Isto está a tirar o alvo! Não! Aí para fora! Muito bem! Está ali para o gajo olhar o apanha-bolas! Manteu-se agachado! Nem foi atrás da bola! Isto é minha! Isto é minha! Isto é minha! Que grande pastel! Deve estar a pensar como o gajo está com fome! Deve estar a mandar com um gajo pastelinhos! Era de nada! Era de nada! Isto era de Belém! Estou saindo do jogo! Mas não aqui! Você precisa pegar um pouco de bola! Olha! É fair play! Isto é fair play! Olhe-lhe a brincar contigo! Olhe-lhe a brincar contigo! Olhe-lhe a brincar contigo! Olhe-lhe a brincar contigo! É melhor não brincar! É que tu és perigoso! És a lente de gente de resmo! Se não... Não dá! Estou a tentar apanhar aqui... A bolinha! Se não! Agora não consigo sair daqui! É pá! O Benfica está impressionante! Olhe para isto! Outros disparam! É pá! Estamos aqui na segunda parte! O Maridem está aqui a tirar algumas dificuldades! Não consegue sair com a bola jogável! Agora aqui! Mais um remate! Bola para a frente! Bola para a frente! Quando dê a bola como guardador... Normalmente leva a uma situação perfeita! Essa é a natureza do trabalho! E ele poderia sair daqui! Bola para a frente! Ei! Ei! Não! GOOOOOOL! Ai! Que... Muito perto! Fui muito perto! Ainda não estou livre de perigo! Agora se calhar já estou! Agora se calhar já estou! Ai! Ganha-me ao carro! Segue! 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 Vai! Ah! Caraca! Esse passo foi mal feito! Esse passo foi muito mal feito! Outro turn-over em jogo aqui com essa intercepção! E pá! Agora aqui uma troca de bola aqui em meio campo! Isto é tipo ping pong! Agora tem sido tipo ping pong! Olha aí! Olha aí o Benfica! Andou só o Benfica! Andou só o Benfica! Ah! Vamos aproximar então dos 90! Será que o Benfica ganha? Será que o Benfica perde? Atenção ao Marítimo! Marítimo recupera a bola! Avança para o contra-ataque! Atenção aos homens da madeira! Atenção aos homens da madeira! Ah! Que uma luta! Ah! Que uma luta! Sai daqui com uma mora! Ai! Ai! Estava quente! Olha aí! Olha aí! Portejo cá em baixo! Portejo cá em baixo! Olha a jogada! Olha a jogada! Olha a jogada! Está a nossa! Está a nossa! Está a nossa! É pá! Portejo-me a gaja! Portejo-me aqui! Rei da bola! Ah! Que grande! Tirada foi esta! Os homens do Benfica aqui perto da área! Atenção! Meu Deus! Era Raul! 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 Olha aí! A oportunidade flagrante! Mas estava ao jogo! Exatamente! Fora de jogo! Foi a minha sorte! Tá! Pesta finta! Viste? Espeque-se finta! Nibi! Essa eu vi! Nós todos pensávamos que ele ia voltar, mas é bom ver que a vantagem está sendo jogada! O gol! Que ramato! Como é que ele falhou a baliza? Finalmente o marítimo aqui ia arrematar! Muito fraco! Muito fraco! Não era assim que devia-se ter feito! Agora o grande nó do Diogo! Agora o grande nó aqui ao Netweb! Atenção ao Benfica! Está-se aproximado da área! Centro para o meio! Pode ser recarga! Ihhh! Que falhaço! Que falhaço! Que falhaço! Estou acertando na baliza? Que isso é o Benfica também! Estou a jogar com o marítimo, por favor! É como tu nem! É com o Benfica porque como ele faz? Está complicado! Aí! Inventou a tentada! Vá aqui ver como é que vai terminar este encontro! A 12ª jornada começa com o Benfica marítimo! Neste caso! Olha aí! Olha aí! Não foi nada! Vamos avançar! Vamos avançar! Entretanto o Tito está lesionado! Está-se aqui a Xabué! Agora desvias de uma lenha! Atenção! Aquele gajo bloqueou o José! O que é isto? Anda lá! Termina! Não! 86! Estamos perto do menor 8! 88! 88! Como é que é? 88! Atenção! Atenção! Vamos para frente! Não podemos! É assim! O Marítimo já ganha alguns pontos da Benfica! Atenção! 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 Marítimo! O Marítimo! É um minuto perigoso! Atenção! O Marítimo! O Marítimo! O Marítimo! O Marítimo! E não passa nos preços baixos dos chineses! Aqui mais uma disputa! Novamente o Marítimo com bola! Está a cooperar agora bem o golo! E termina! Termina então o encontro! Temos então! Tempo de não estragar este encontro entre o Benfica e o Marítimo! Então! Grande jogo! Bem disputado! Com muitas oportunidades para o Benfica! Não conseguiu finalizar! Ainda bem para o Marítimo! Temos aqui grandes situações de golo! O que é que tu achas que vai acontecer neste encontro? O que é que vai acontecer neste encontro? Achas que o Benfica consegue ganhar? Numa deslocação à Madeira? Acho que consegue fazer um pouco melhor que eu! Apesar das oportunidades não deu certo na parte de finalização! Apareceu ao Porto agora! Mas não! Era mesmo o Benfica! Mas acho que logo vão conseguir ganhar! E como tem boa equipa! Vão jogar bem! Acho que é isso! Não consegui ganhar! Não digo por muito! Mas fazer um bom jogo! E golos! Temos então a opinião do Diogo Rafael! Que esteve aqui a ajudar-nos nesta divisão do Marítimo Benfica! Jogo a ser disputado para a 12ª jornada! Vai ter transmitido na Sport TV! E... Ficamos por aqui! Empate! Para o Benfica! Isto vale mais pontos! E mais graduação então para o Marítimo! Que consegue assim arrecadar um ponto! Ao campeão nacional! Ao campeão nacional! Ao atual líder da Liga Noz! E... Ficamos por aqui! Não deixem de passar pela Bench X! A nova parceria do canal! A nova parceria não! Eu trabalho mesmo lá! Faço alguns textos para lá! Eu vou fazer transmissões também para lá! Mas não vou deixar de fazer então para... Para o meu canal! NetWeb System! Passe também para o canal do Diogo Rafael! Que vai estar na descrição! Pela Bench X! Que vai estar na descrição! E... NetWeb is off! Diogo se quiseres podes despedir! Até a próxima pessoal! E espero que tenham gostado aí da... Da gameplay! E é isso pessoal! Até a próxima! E na próxima vamos ganhar! É tudo! NetWeb is off!